Apesar da pandemia, a APACA Financial mostra números positivos e crescimento nos financiamentos de caminhões da DAF. Vamos conferir? Durante uma coletiva virtual realizada nesta semana, a APACA Financial, a empresa financeira ligada à DAF Caminhões, apresentou dados positivos do seu primeiro ano de operação no Brasil, com resultados além do esperado. A instituição encerrou maio de 2020 com R$ 562 milhões em carteira e mais de mil unidades financiadas. Isso representa uma participação média nas vendas DAF de 33% no período. Durante a coletiva, os dirigentes informaram que a carteira de crédito do banco apresentou crescimento constante desde o primeiro mês de operação, em junho de 2019. Em dezembro do ano passado, o montante chegou a R$ 495 milhões, saltando para R$ 562 milhões em maio de 2020, um crescimento de 14% em cinco meses, apesar da pandemia e da quarentena. A expectativa da APACA Financial é encerrar dezembro de 2020 com R$ 700 milhões em carteira, um crescimento de 41% em comparação ao mesmo mês de 2019. Em apenas um ano de funcionamento, foram financiados mais de mil caminhões da marca DAF, empresa parceira da APACAR. Esse número destaca o equilíbrio do segmento de pesados em meio às dificuldades do mercado durante a pandemia. A APACAR Financial financiou em 2019 24,5% das vendas de todas as marcas do grupo, consolidando um portfólio de mais de 208 mil caminhões e implementos. A APACAR Financial opera com produtos de CDC, que é o Crédito Direto ao Consumidor, e Floorplan, esse voltado exclusivamente à rede de concessionárias DAF. Os produtos ligados ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, como o Finame, devem começar a ser comercializados em 2021. De junho de 2019 a maio de 2020, 56% das operações do banco foram de CDC e 44% Floorplan. Legenda Adriana Zanotto